Estou aqui no Ginásio da Neva, presidente da Comissão de Cultura e Esporte, participando aqui de um bate-papo muito legal com o nosso querido amigo, secretário Carlinhos Oliveira. Como é que está, bro? Legal e muito feliz de ver aqui o Ginásio da Neva em obras, revitalização tão importante, com grandes espetáculos aqui dos nossos times, né? Parabéns a todos e muito importante essa revitalização, né, Carlinhos? Esse é um trabalho da comissão que é muito importante, que está acompanhando as obras dentro do município de Cascavel, né? E essa aqui é uma obra que é muito esperada por todos os amantes do futsal, né? E logo, logo vai estar à disposição aí da população. Está programado aí para quatro meses de obras, né? A empresa é uma empresa boa, ela entrou aqui fazendo seus trabalhos em pelo menos três frentes de trabalho, né? Então isso também dá uma celeridade aí no processo. E como nós vamos fazer a revitalização sem a remoção da cobertura, isso facilita em muito, porque os trabalhos internos eles não param, né? Eles continuam independente dos interpéries aí do tempo. E também vai ser feita a coberturação do Ixo, né? Aproveitando ainda, né, não é porque estou na sua presença e por ter tido a oportunidade de estar contigo na Câmara, né? Um dos vereadores mais atuantes e que a gente, assim, tem um respeito muito grande pelo que conhece da pessoa do Serginho dentro e fora da Câmara de Vereadores. Continua esse trabalho que é muito importante para a população de Câmara. Obrigado, meu querido. Recíproca o carinho, tá? Forte abraço. Tudo bom, valeu. Um abraço, galera. Até mais.